Olá pessoal, hoje eu vim falar novamente sobre regulagem dessa lingueta. Tem gente que está preocupado porque acha que vai quebrar simplesmente pelo fato de puxar essa lingueta para realizar a pressão sobre a lâmina. Então eu estou aqui para mostrar que essa peça realmente tem que ser puxada. Essa aqui no caso são peças novas, podem ver que elas estão retas. Quando vai ser instalada ela tem que exercer a pressão sobre a lâmina, principalmente depois que a lâmina é usada por um certo tempo. Então para apresentar para vocês por que tem que ter essa pressão, eu comprei essa máquina. Uma Harschneid Maschine, em alemão né? Máquina de cortar cabelo. Vamos lá. Essa máquina aqui é a precursora da máquina de cortar elétrica. Essa aqui é a verdadeira cordless raiz. Essa sim cordless raiz. Mas tem um porém né? A rotação dela é baixa. Não dá para exigir muito dessa máquina. O máximo que deve ser deve ser o que? 200 RPM por minuto? Enfim, vai depender da mão de cada um. Olha aqui, que legal essa máquina gente. Essa máquina depende da pressão, dessa pressão que eu falo sobre a mola, sobre puxar a lingueta dessa linha com fio. Onde está a lingueta dessa aqui? Não é uma lingueta, é simplesmente uma arruela que exerce pressão sobre essa lâmina. É sobre essa lâmina que a pressão, principalmente quando a lâmina é nova, a pressão pode ser um pouquinho menor. Então nessa máquina aqui, só para vocês terem uma ideia, não veio nem manual. Só veio algumas peças, alguns acessórios, essa molinha que é o que faz a abertura e fechamento. Ela vem um refil. Ela vem a chave para poder fazer a regulagem dessa tensão da mola. Conforme ela vai perdendo essa tensão, tem que ir apertando essa pecinha aqui. É isso aqui que faz a mola voltar a ganhar força novamente. Para poder abrir e fazer o corte. Porque essa máquina, assim como todas as máquinas, elas fazem corte tanto quando fecha a alavanca e quando abre. Ela corta na ida e na volta. Mas lembre-se, só corta se tiver a pressão de uma lâmina sobre a outra. Quando ela não tem a pressão, olha só, eu vou simular aqui uma mola solta como seria essa alavanca abaixada. É nisso aqui que acontece o seguinte. Ela simplesmente não faz o corte. Estou pegando um pedacinho aqui de patch para poder testar aqui. Olha só, um pedaço de patch de embalagem de Coca-Cola. Vou colocar aqui. Aqui no caso eu soltei a pressão da mola. Então ela vai cortar no começo, mas de repente ela pode em algum momento interromper. Aqui, cortou. Cortou no aperto. Vai cortar na volta. Corta no aperto. Corta na volta. Só que ainda tem uma certa pressão. Como essa lâmina está nova, ela consegue fazer corte em qualquer condição. E agora eu vou soltar um pouquinho mais a mola. Então a pressão sobre uma lâmina é outra. E olha só o que pode acontecer. Pronto. Isso aqui é que acaba puxando o cabelo. Então se alguém perguntar assim, como é que puxa o cabelo? É porque não fez o corte ideal. Ele acabou abrindo a lâmina. Ele começou a mastigar o processo. E não fazer o corte. Aqui, não está cortando. Porque essa lâmina está sem a devida pressão. Opa, aqui. Ela está sem a devida pressão. Ela está solta aqui dentro. E para voltar a fazer o corte, o que eu preciso fazer? Está aqui. Está solta. E para fazer o corte de novo, vou mostrar primeiro. Continua mastigando. Tanto no fechamento, como na abertura. Perceberam? Vou abrir a alavanca. Cortou. Cortou porque lâmina não. Lembrando. Aqui, já dobrou. Então se aqui estiver empurrando o cabelo, quem for o cliente, deixa de ser cliente para ser vítima. Então se fizer ser apertou e empurrou, olha só, puxa o cabelo. Quem estiver sendo cortado o cabelo, a vítima vai reclamar. Então aqui, dá uma pressão e volta a fazer os cortes. Olha lá, começou a cortar. Tanto na ida, como na volta. Faltou pequena pressãozinha de novo. Ah, é porque aqui está mais grosso. Então se eu dar uma leve pressão e encostar um pouco mais essa parte aqui, ela vai fazer o corte. Está na parte do corte. Está fazendo os cortes que precisam, tanto no fechamento, quanto na abertura. Aqui, vou abrir. Fazendo os cortes. Fechamento e abertura. Está cortando o cabelo. Cortando. Cortando. Para que que trouxe essa máquina? Para explicar justamente isso. É aqui que está a explicação da pressão entre uma lâmina e outra. E conforme ela vai desgastando, precisa mais pressão ainda. É por isso que depois de um certo momento de pressão, tem que passar por uma retífica ou por uma afiação a essa lâmina. Então um dos motivos pelo qual tem que puxar a lâmina é isso. Agora essa daqui é um outro problema. O que que fizeram? A pessoa não estava conseguindo cortar justamente porque estava faltando pressão na lâmina. Ao invés de puxar, esse aqui até foi puxado, mas depois que estragaram essa peça. Como é que estragaram? Limaram aqui para fazer com que a lâmina, porque acharam que esse encaixe não estava perfeito. E desbastaram essa máquina. Deixou essa peça um pouquinho menor. Vou pegar aqui o tacômetro para apresentar para vocês. E aqui, o que fizeram com essa peça? Simplesmente lixaram. Essa aqui até que não lixou tanto na parte de baixo, mas na parte de cima. Como a parte é cônica, ela começa em cima. Desbastaram tanto que dá até para ver aqui nesse vídeo. Vamos ver se consigo apresentar. Aqui está desgastado. E aqui é uma peça nova. Então, se eu olhar uma do lado da outra, vocês vão ver. Acho que conseguirem identificar o que fizeram com a peça. Aqui. Então, essa aqui tem uma medida. 19,69. E a outra, que é nova. Olha só a medida. 19,69 vai para... Aqui, 20,78. 20,76. Então, não pode fazer o desbaste dessa peça, porque senão, ela não segura mais a lâmina. Esse é o cuidado que a pessoa precisa ter com relação a essa puxada. Puxou essa parte aqui, a lâmina vai trabalhar muito bem, vai dar pressão e você vai conseguir fazer o corte sem problema nenhum. Pode chegar uma hora que vai quebrar. Essa peça aqui, quando não se faz a lubrificação adequada, ele força um pouco mais esse mecanismo. Pode ser pelo tempo ou pode ser pela forçada. Se for pelo tempo, ele vai quebrar isso aqui. Normal. Mas se estiver forçando porque faltou a lubrificação, também vai quebrar. Ou simplesmente porque molhou demais. Se molhar, ele começa a enferrujar essa peça, facilitando a quebra. Que nem isso aqui. Está com um ponto de ferrugem, então entrou água. Mas assim, depois de muito tempo. Essa máquina aqui, pode ver que tem até umas marcas de ferrugem. Porque entrou água, colocaram água demais. Ou trabalhou em um ambiente muito úmido. Ele quebra normalmente, faz parte. E depois é só substituir essa peça por essa. Não tem como substituir essa peça. Porque esse aqui é repitado sob pressão. Então, essa é a dica. Essa aqui também é outra que acabaram desbastando. Essa aqui ficou menor ainda. Olha só o tamanho que ficou esse aqui. Aqui, 20.46 na base. Só que em cima, ele forma uma pequena... Fizeram um desbaste que acabou estragando totalmente. A lâmina chega até a passar. Dependendo da posição, ele passa a cabeça. O que não permite... Aqui, olha como é que ele fica. Ele fica encostando com a lâmina fixa. Que aliás, vou passar um nome para vocês agora. Olha só. O nome dessa lâmina, que o pessoal tem me perguntado. O pessoal confunde muito. Isso se chama de... Aqui, olha. Empresa o conjunto de lâminas. O conjunto é formado por uma parte fixa chamada lâmina. E uma parte móvel chamada tesoura. Tesoura é justamente porque... A semelhança com a tesoura não é mera coincidência. Na verdade, as lâminas funcionam com um monte de lâminas que funcionam em alta velocidade. Não no caso dessa manual, né? Mas no caso da elétrica, ela fica abrindo e fechando. Só que ela corta dos dois lados. Tanto quando vai para um lado, quando vai para o outro. Então, essa tesoura aqui também mostra muito bem quando ela está com esse eixo solto. Olha o que acontece com a tesoura. Peguei um plástico aqui para simular. Essa aqui está com o eixo bem solto. Deixei ele solto para poder mostrar como é que funciona uma tesoura. Depende da posição que pega, ele vai cortar. Depende da posição, não. Eu levantei aqui. Não está cortando. Pode ver aqui. Passa reto. Mas se eu virar desse lado aqui, ele pode às vezes até cortar. Ou eu forço o centro. Deu o corte. É por isso que também precisa de uma certa pressão para poder fazer o corte. Então, está aqui. Apertei, fiz a pressão. E... Não, precisava um pouquinho mais. Enfim, aqui. E agora... Sem a pressão, ela não corta. A máquina, então, tem o nome de tesoura por causa da semelhança com micro, pequenas tesouras nas pontas das lâminas. Então, isso aqui, chamada tesoura, é o que precisa ter cuidado nessa pressão. Um dos motivos da gravação hoje é justamente isso. E o cuidado também, com lubrificação. O ideal é cada cinco utilizações da máquina. E mais em tempo de pandemia, vi que muita gente está fazendo a limpeza das lâminas, o que retira um pouco da parte de óleo. Então, esse número aqui pode diminuir, em vez de cinco, para quatro, para três. Depende quando você sentir a necessidade. A lâmina está puxando, a lâmina está esquentando. Principalmente, aquecimento. Você pode utilizar o óleo próprio da UOL. Você pode usar o spray. Em pequenas quantidades. Só em pequenas quantidades. Não precisa muito. É isso que faz a lâmina durar mais. E até as peças articuláveis. Aqui, ele pede para que lubrifique essa parte. Não é só nessa parte. Lembre-se, isso aqui foi confeccionado em 2010. Novembro de 2010. A linha sem fio, já pede que seja, a linha Cordless, pede para que seja lubrificado diariamente. Está no manual, inclusive. Aqui, guia de limpeza de 2010. Olha só. Essa questão de lubrificar justamente, somente, esta parte aqui, fez com que algumas lâminas fossem lubrificadas. Realmente, a pessoa seguisse isso, mas deixou de lubrificar aqui. Então, você pode ver que tem uma cor diferente. Essa lâmina aqui, a pessoa reclamava que esquentava muito. E justamente esquentava muito. É de uma med clip. E, justamente porque, ó. Faltou lubrificação nessa parte. Então, além de lubrificar a parte dos dentes, tem que ter o cuidado de lubrificar essa parte também. Essa parte, quando não faz a lubrificação, ela fica duro. E acaba comprometendo o bom funcionamento da máquina também. Tem cuidado de lubrificar essa parte. Aqui, ó. Essa máquina nova da UAU. Vejam só, vocês, como que é a pressão dessa lâmina. Aqui, ó. Aqui está na posição que a lâmina está trabalhando. Quando eu vou tirar essa lâmina, olha só o que acontece. Olha aqui a pressão. Essa aqui é a função de mola de algumas máquinas com fio tem. Então, essa aqui, ó. É o que precisa ser puxado a lavanda, essa lingueta, quando ela não mais estiver cortando o cabelo. Então, não é simplesmente partir para uma afiação. Pode ver aqui, ó. Ela está acima da lâmina aqui, ó. É isso aqui que vai exercer a pressão para poder fazer com que a lâmina corte e corte bem, né? Então, está aqui, ó. Ligou a máquina, tem a pressão, cabelo entrou aqui, vai cortar. Aqui está um exemplo de máquina que precisou de manutenção, demorou para ser feita. Olha só. Isso aqui, ó, parece que é até um pouco de óleo. Olha aqui. Para tirar, precisa lavar bem, precisa usar detergente. É uma coisa meio, né? Enfim, eu acho que é óleo de soja. Ou algum óleo de cozinha. Porque o óleo específico da lâmina não deixa esse tipo de resíduo, tá? Ou o cabelo cortou muito sujo. Então, veja só, desmontou essa máquina. O pessoal estava reclamando que essa máquina estava puxando o cabelo. Mas também, olha só, quantidade de cabelo. Mas olha a posição da lingueta. Ela está muito para fora. Então, depois que se faz a limpeza disso, tem que puxar essa lingueta para exercer pressão de uma lâmina para outra. Então, assim como essas máquinas de cortar, a de acabamento, aqui, ó, também tem essa pressão. Todas as outras máquinas têm, mas a linha sem fio vai ser para um outro episódio. Essa aqui, ó, é da antes. Tem até um parafusinho. Conforme vai passando tempo, conforme a lâmina vai ficando desgastada, requer maior pressão. É pra isso que existe esse parafuso. Só que esse aqui, no caso, está desregulado. Entortaram, fizeram uma bagunça nessa máquina. Mas está aqui pra ser arrumada. Ou arrumar ou troca. Porque dependendo do dano que causa nesse eixo, nessa mola, né, que é um feixe, assim como caminhões, né, algumas caminhonetas têm, em vez de ser molas espirais, são faixas igual essa daqui para poder exercer a pressão. Tem que ter cuidado, gente, porque muita gente ignora esse fato, pressão sobre as lâminas e parte direto para a afiação. Uma lâmina dessa, gente, afia-se por muito, é, depois de muitos cortes. São horas. Eu posso dizer que são mais de milhares de horas de uso para poder partir para a afiação. A não ser que a pessoa fale na lubrificação, né. Agora, aqui está um belo exemplo de lâmina que também puxa. Ó, vejam só como é que está esse aqui, tá. Eu vou tirar a lâmina, aqui, ó, vou tirar. E olha só, não tem pressão. Não tem pressão nenhuma. Por isso que tem que pegar, aqui, ó. Esse aqui já foi limpado, só deixei aqui para o último etapa para mostrar para vocês. Olha como é que está. Aqui, ó, a lâmina passa reto por cima. A hora que eu puxar, a lâmina nem passa mais. Então, está aqui, ó. Puxou, pode ver que, ó, onde a lâmina está pegando. Eu tenho que empurrar para poder fazer esse tipo de encaixe. Por isso que tem aquelas pessoas que tiram por aqui a lâmina para poder fazer regulagem. Se tivesse com essa mola, com a pressão adevida, você nem conseguiria colocar direito com o pente, ó. Eu nem consigo tirar aqui, ó. Eu preciso dar uma forçada para poder abrir. Então, está aqui, ó. Eu preciso empurrar essa lingueta, tirar ela do lugar para poder colocar aqui. E aí sim, colocar a lâmina, mantendo pressão e eu consigo colocar. Se eu simplesmente soltar ela e tentar colocar, ó, posso não conseguir. Aqui, no caso, até eu conseguir, ó. Olha só. Beleza. Só para afusar. Lembrando que a regulagem dela, o ideal é começar pelo meio. Não precisa daquela referência de pente direito com lente direito. Quem não sabe nem como é que está a regulagem. Mas essa máquina aqui, ó, eu só peguei como exemplo para mostrar como é que estava. Mas essa aqui, ó, com a carcaça quebrada. Eu creio que antes de quebrar, a pessoa já estava tendo problemas. Essa aqui, a pessoa acabou comprando outra máquina. É tão antiga que, ó, tem três pontos. Ainda usa a chave de fenda. Tanto aqui, como aqui. É uma máquina muito boa, pesada. Olha só a grossura da carcaça. É original, ó. Aqui, tanto é que a lâmina dela é original. Mas precisa dessa regulagem. Ou seja, as mais antigas, as pessoas às vezes acabam encostando, achando que o problema é porque está cega ou porque a máquina não presta. Foi só por causa disso que essa máquina veio. Quer dizer, eu acho que até estava sendo utilizado. Colocaram com super bom, tentaram arrumar, mas não conseguiu cortar e trouxeram para mim. A hora que eu falei que isso aqui era só a carcaça, aí a pessoa acabou desistindo e acabou comprando uma máquina nova. Gente, essa é a dica de hoje para vocês da Atual Cosméticos. Atual Cosméticos.